Minas Gerais se organiza para enfrentar o segundo ano epidêmico consecutivo para a dengue e a chikungunha com o objetivo de conscientizar a população e auxiliar as autoridades de saúde quanto à prevenção um encontro realizado pela Secretaria de Estado de Saúde na região nordeste mineira, viu? Sávio Scarabelli está de volta ao vivo para falar desse evento que foi realizado onde, Sávio? Fala pra nós. Oi, Saulo. Pois é, esse evento começou hoje e vai terminar amanhã na Fundação Educacional Nordeste Mineiro, a FUNORD, em Teófilotone. Ao todo, 57 secretários municipais de saúde e parceiros do governo do Estado de Minas Gerais estão participando deste encontro que, segundo a organização, tem aí o objetivo de promover a discussão e a definição de uma atuação conjunta de ações com o foco no combate de combater focos do mosquito Aedes aegypti, ali no nordeste de Minas Gerais. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde, até o último dia 4 de março, Minas Gerais já havia registrado cerca de 5.500 casos prováveis de dengue, sendo que 1.016 já haviam sido confirmados e três mortes suspeitas pela doença estavam em investigação. Inclusive, as autoridades de saúde se preparam para um segundo ano epidêmico consecutivo aqui no Estado de Minas Gerais. Nesta quarta-feira, participaram do encontro secretários de saúde, coordenadores de vigilância em saúde, assistência e comunicação dos municípios que pertencem à macro-região de saúde nordeste. O evento Qualificação em Arboviroses, Manejo Clínico e Planos de Contingências é uma ação proposta pelo projeto Minas Unida no Combate ao Mosquito, que é aí promovido pelo governo do Estado de Minas Gerais. Eu volto com você, Saulo.